Tava tudo planejado, os móveis, o bufê, da festa e a lista de convidado. Comprei tudo do mais caro, fez curso de noivo, mas não vai servir pra nada. Desculpe o linguajar, mas ela foi uma safada. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento, não vai ter mais casamento. Se acredita que ela fez isso comigo, ontem me chamou de amor e hoje cedo me largou. Oh, seu padre, só vim fazer um esclarecimento, não vai ter mais casamento. Agora, na verdade, com todos juntos e misturados. Matheus e Luan, com a Débora Velar, com a Bruna, com o João. Hoje a gente tá fazendo um programa especial, estamos falando de moda, estamos falando de moda sertaneja, estamos falando de vestuário, estamos falando só de coisa boa. Matheus e Luan, agora chegou a hora. Chegou a hora, chegou a hora. Chegou a hora do julgamento, das meninas que sabem. Tem uma música que fala isso, né? Chegou a hora do julgamento. O que a gente vai fazer? Agora o bicho pega, viu, menino? Eu já fiquei cismado com o negócio aqui de dobrar a calça ali, agora o João não tá com a calça dobrada, não, mas... Rapaz, eu tô cismado com essa calça rasgada. Essa calça rasgada, gente, acho que a gente tá na moda, eu tô achando que o trem tá... Se fosse prova, eu tô achando que... Tá feio pro nosso lado, não dá? Mas não, quer ver? Débora, a gente tá falando de moda, estilo sertanejo e tal, a gente tá vendo que os dois têm um estilo diferente. Agora, existe uma diferença, como o João e a Bruna se arrumarem pra ir pra festa pra curtir? E artistas? Sem dúvidas, né, gente? Livrei sua barra. É bem diferente, até porque o artista, ele precisa usar a roupa a favor dele pra comunicar. Hoje as duplas sertanejas têm feito isso, por exemplo, Matheus e Cauã, a gente vê que os dois têm um estilo mais moderno. Próprio Jorge e Matheus, os dois têm um estilo um pouco diferente um do outro. Mas é bem legal um, pelo menos, ter essa característica mais enraizada. E tem a questão da personalidade também, que a gente observa, inclusive, ali na conversa. Isso, que eu falei anteriormente, que é importante a gente imprimir a personalidade no look, né? Porque senão a gente não fica sendo a gente. Então, eu já gostei da bota vermelha. Tá em alta, o vermelho é super tendência. Ele tá com um look total jeans, que representa muito bem essa época do ano também, esse estilo sertanejo. Até que as pessoas também podem apostar no look total jeans, tanto as meninas quanto os meninos. E o chapéu também, bem característico. A calça rasgada tá em alta, pode ficar tranquilo. Dei uma quebrada no look, né? Pra não ficar tão... Fica a tesoura lá, gente. É bem legal. E ele já tá mais moderno, mas a gente pode ver que a bota é característica também do ritmo, né? Então, tá ótimo, podem ficar tranquilos. Falei que eu ia livrar a barra de vocês, vocês estão me devendo uma certeza. A gente falou que a bala é estranha, né? Tá combinado. Tá combinado. Agora, antes de encerrar com a Débora, tem que falar. A gente tá vendo aqui o look dos meninos, mas um acessório que eu tô vendo diferente agora. Tem bolsa também, pode usar bolsa. Isso, uma dica que eu dou pras meninas é pra levar uma bolsa menor, porque a bolsa grande acaba atrapalhando e chama atenção também, festa grande não é legal. Então, uma bolsa menor, tirar colo, mais discreta, é uma boa pedida. Que bom. Fica aí, terminou não, viu? Deixa eu terminar aqui a nossa conversa, a nossa prosa aqui, porque vocês estarão na Divina Expo agora, dia 1º, não é isso? Isso, isso. Dia 1º, lançando música nova, e a gente vai ouvir agora, inclusive. A gente vai lançar a nossa nova música de trabalho, né, parceiro? Causando na pesta, né? Causando na pesta, quem fez essa? A mulherada tá causando na pesta. Essa eu que fiz, né? Você? Isso. A gente lançou tem uns dois meses, graças a Deus tá sendo sucesso, tocando muito nas rádios. O pessoal tá pedindo bastante, já tem mais de 20 mil visualizações, viu? Olha, que legal. Graças a Deus, rapaz. E agora, dia 1º, então, Matheus e Luan na Divina Expo. Dia 1º, todo mundo convidado, viu, gente? Todo mundo convidado, vamos fazer um mega show com banda pra galera lá da Divina Expo. Então, vai tá top demais, viu, rapaz? Obrigado a vocês, que Deus abençoe na carreira. Prazer enorme, obrigado pela oportunidade, mostrar nosso trabalho. Vamos lá, mandar nossa música? Vamos lá. Mas antes, deixa eu agradecer aqui o pessoal aqui da Mambeba Fazenda Restaurante, lugar muito bonito, muito bacana, né? O pessoal tá de parabéns, viu? Que Deus abençoe, muito obrigado mesmo pelo carinho. Matheus e Luan, obrigado. Débora, obrigado. Eu que agradeço e espero que vocês arrasem com os looks na Divina Expo. Bruna, João, obrigado também. Combinado? Vamos, então, terminar, então, com música, ouvindo eles, Matheus e Luan. E a gente vai ver aí o pessoal desfilando, mostrando pra vocês os looks, esses que vocês vão usar. E eu tô aprendendo um pouquinho. Na próxima, quem sabe, né? Com certeza. Vamos lá. Obrigado pelo carinho. Grande abraço. Valeu, tchau. E ela é do tipo de mulher, não fica com homem qualquer. Menina moderna de saída é corte, pra ficar mais topé de salto no pé. Ela não quer mais saber desse lance de namoro. Quer ir pra balada, curte com as amigas, dizendo amanhã nós bebe de novo. Melhor não ficar esperando, hoje ela não beija ninguém, eu tô falando. E ela só veio pra balada, curte, beber com as amigas. Tá cansada dessa vida de relacionamento que só causa intriga. E ela só veio pra balada, curte, beber com as amigas. Agora tá solteira, tá dando virote, causando na pista. Causando na pista, hein? E ela só veio pra balada, curte com as amigas. Eu vi disso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí